A Time Shop Magazine hoje está em um dos melhores salões do Vale do Paraíba, BLZ de Carlos Carrasco. E nós vamos dar dicas importantíssimas sobre cabelo e maquiagem para o inverno de 2008. E agora a revista Time Shop está aqui com um dos melhores cabeleireiros do Vale do Paraíba, Beto Lorena. Beto, fala para a gente, quais são as tendências para cabelo nesse inverno de 2008? Bom, Navarro, cabelos para o inverno é o seguinte, vai variar muito. As mulheres de cabelo cacheado vão valorizar os cachos. As mulheres de cabelo liso vão procurar alisar mais. Então, assim, cabelo liso, quanto mais liso, mais bonito. E cabelo cacheado, quanto mais valorizar o cacho, melhor. Bom, hoje nós vamos acompanhar uma transformação aqui no BLZ. Fala para a gente o que vai acontecer com eles. É, isso aí. Eu vou estar trabalhando cortes diferentes nas meninas. E o Ed, meu atidente, vai estar ajudando na maquiagem. Com certeza eu vou estar colocando maquiagem com informação agora para o inverno, que é o que vocês querem, e cortes também. Vou estar prendendo alguns cabelos, que é a tendência agora para o inverno, cabelos presos para pentear. Agora, nesse inverno, existem certos cuidados para deixar o cabelo mais bonito no inverno. O inverno, diariamente, já resseca o cabelo, sem ser inverno não, né? A água no inverno resseca mais o cabelo. Então, a mulherada tem que estar tratando com hidratação, tem que estar procurando um profissional para dar uma orientação em qual shampoo, qual creme. E eu acho que procurar um salão também, né? Porque, às vezes, em casa você não tem a manutenção legal, igual um profissional de salão tem. Na sua opinião, Beto, qual que é o cabelo bonito, o cabelo perfeito? É, o cabelo perfeito é um conjunto, né, Navarro? Porque a mulher, às vezes, é tão bonita, tem um cabelo que, às vezes, não é tão perfeito, mas acaba que o cabelo fica perfeito. Mas, enfim, eu acho que o cabelo perfeito, para mim, é o cabelo que, quando é cacheado, é cacheado mesmo e bem tratado, e quando é liso, é natural liso. E as tendências de maquiagem para esse inverno? Nós vamos buscar informação fora do Brasil, mas, assim, o brasileiro copia bastante, mas nós temos nossas criatividades também. Maquiagem, nós estamos usando muito olho preto, boca vermelha. É uma cópia da Europa, dos Estados Unidos, o que fazem de bonito lá, o brasileiro vai lá, copia e traz o Brasil. Mas, para aquelas mulheres que não querem um olho muito preto, que acham que o olho preto carrega demais, você pode usar um delineador escuro, um iluminador, que vai ficar bonito também. Agora, fala para a gente como funciona o seu processo de criação. Olha, eu me inspiro muito em cinemas, em artes, eu procuro me inspirar muito, assim, em cinema, que eu tiro as minhas criações de cabelo, geralmente filmes e, geralmente, revistas importadas. Bacana, Betão, brigadão. Obrigadão. Agora você acompanha na nossa matéria essa transformação. Espero que você tenha gostado de nossa matéria e aproveitado bem as nossas dicas. Mais informações e sugestões é só mandar o seu e-mail para tsmagazine.timeshoptv.com.br